Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma super delícia para o seu café da manhã, para o seu lanche da tarde. A consistência fica incrível mesmo, sem leite condensado, sem creme de leite, sem açúcar, você vai amar com certeza. Fica muito saborosa, rapidíssima, de fazer rica em fibras, rica em proteínas, você vai amar. Fica até o final, que você não vai querer perder. Antes de começar, lembre-se de dar uma olhada aqui embaixo na descrição, porque eu sempre coloco lá para você os ingredientes, como a quantidade e a informação nutricional para você preparar essa delícia em casa também. Eu amo essa receita porque você tem duas opções, ou você faz ela e consome na mesma hora, ou você já deixa pronta para comer no café da manhã, ou levar de lanche. Me conta o que você prefere no café da manhã, já tem alguma coisa pré-pronta em casa para te ajudar na correria, ou você prefere fazer do zero mesmo? Eu vou adorar ver o seu comentário, e aí eu trago mais receitas que se adequam mais ao seu gosto e à sua rotina do dia a dia. Para começar essa delícia nossa aqui, eu já tenho aqui meu iogurte natural. Lembre-se, inclusive, que eu tenho um vídeo no canal ensinando como preparar o iogurte do zero. Eu vou deixar ele aqui embaixo para você. Agora, se você se animar com a receita e quiser já começar a fazer agora e não tiver o tempo, não é? Porque leva um dia, não é? Um tempinho para você preparar o iogurte, dependendo de onde você mora e como está o calor. Você pode assistir o vídeo para saber mais. Mas, se você quiser fazer hoje mesmo e não tiver ele já pronto aí, lembre-se que você pode comprar, claro, não é? Um iogurte de boa qualidade. Normalmente, é só leite, fermento lácteo ou leite reconstituído, para ser um iogurte de boa qualidade. O iogurte é rico em proteínas, ele é rico em cálcio, ele é probiótico, ajuda na função intestinal, dá muita saciedade, ajuda no crescimento da massa muscular, ajuda, não Na nossa imunidade. Então, maravilhoso. A esse nosso iogurte, eu vou acrescentar aqui a chia, que é uma semente maravilhosa porque ela é muito rica em fibras e ela é muito rica em gorduras saudáveis precursores do ômega 3. Então, essa combinação aqui, já vai dar para a gente muita saciedade, porque tem a proteína do iogurte, tem a gordura e a fibra da chia. Então, é uma daquelas refeições que, quando você comer, você vai sentir que você fica... Quando você termina de comer, você se sente saciado, sabe? Aquela coisa assim, tipo, foi bom, foi bom para mim, deu para alimentar. E você continua saciado por mais tempo, não fica bliscando, petiscando entre as refeições. Lembre-se que eu estou aqui no canal, uma playlist de receitas para café da manhã, para lanche da tarde, vou deixar aqui embaixo. Se você já gosta dessas receitinhas, assim, práticas para o dia a dia, deixe a sua curtida, que eu vou saber que você gostou e trago umas receitas assim. Aqui, nesse nosso creme, eu vou acrescentar a banana picadinha. Deu para você ver aqui que essa banana estava já quase passadinha, não é? Porque quanto mais pintinhas marrons tiverem na sua banana, quer dizer que mais docinha naturalmente ela está. E aí, a gente não precisa acrescentar açúcar, adoçante e nada disso. Lembre-se que a banana é bem rica em fibras também em potássio, está? Que ajuda a desinchar, além de ser naturalmente bem adocicada, o que é bem legal para as receitas, para, enfim, não é? Você conseguir tirar o açúcar processado da sua alimentação. Para puxar mais o doce, eu vou colocar aqui um pouco de essência de baunilha, sem açúcar. Mas aí, lembre-se que, se você não tiver, não gostar, não quiser, você pode omitir ou você, inclusive, pode substituir. Por exemplo, se você quiser usar canela, pode, se você quiser usar um cravinho moído, pode, gengibre, cúrcuma, os temperos que você está acostumado, me conta aí quais temperos doces você costuma usar, porque eu sempre falo aqui, mas é verdade, né? Comida doce também tem que ser temperada, gente, não é só botar açúcar. Então tirar o açúcar e ir para os temperos naturais é mais interessante. Então, vamos dar uma boa misturada nisso aqui, porque ainda falta uma cobertura, espera aí. Bom, peguei aqui então os meus potinhos e vou encher, vou fazer isso com calma, para não fazer bagunça, vou levar isso aqui lá na geladeira, porque como eu te falei, depois eu vou colocar... Já fiz bagunça. Não, não fiz. Depois eu dou uma limpada, não tem problema. Eu vou encher aqui e vou dividir armamente, para não ter briga, e depois eu vou... Depois que isso gelar, porque você já está vendo que já está pegando a consistência, mas quando a gente leva para gelar, fica mais cremoso ainda. Então, eu vou levar lá para gelar uns minutinhos e depois a gente faz a cobertura e termina, está bom? Espera aí que eu já volto. Então, enquanto está lá na geladeira, não é? Ficando no ponto certo, vou fazer a nossa cobertura, que é opcional, se você não quiser não precisa, mas eu vou dar a minha sugestão aqui. Eu vou usar a pasta de amendoim sem açúcar. Lembre que eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como preparar, ou você compra uma que seja 100% amendoim. Olha o rótulo. E aí nela eu vou botar o mesmo iogurte que a gente usou antes, e vou dar uma boa misturadinha até ficar tudo bem homogêneo, porque basicamente é só isso mesmo. Olha, então eu peguei um dos potinhos lá na geladeira, claro que se você quiser você pode comer assim. Eu vou botar cobertura, não é? Mas como eu já falei, ela é opcional. Então eu vou colocar aqui com essa colherzinha, para a gente ir abaixando assim. Vou até pegar mais um pouquinho aqui e botar aqui, porque eu não estou querendo misturar as duas coisas, sabe? Estou querendo só que ela abaixe, mas sem misturar, que fiquem as duas camadas mesmo. Hum! Estou doida para experimentar. Olha, gente, vou te mostrar a consistência que fica essa maravilha. Faz aí que você vai amar, com certeza. Olha isso, gente. Olha que incrível. Faz aí que você vai adorar, com certeza. Hum! Me conta então em que horário você vai comer essa delícia. Você vai amar, com certeza. Até porque você vai ficar muito saciado, não vai ficar beliscando depois, tenho certeza. Aproveita também e dá uma olhada na minha playlist de receitas de café da manhã antes da tarde. Você vai adorar. Tem muita ideia bacana lá para você. Deixe a curta no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilhe com quem vai gostar, com quem precisa. Estamos juntos a ampliar essa corrente de tudo bem. É isso que eu quero aqui com o canal, e agora sim. Hum! Gente... Hum! Olha, essa combinação da pasta de amendoim, com a banana, com a chia, com o iogurte... Está muito delicioso, está leve, parece uma sobremesa e parece, assim, comida de confeiteira, de restaurante mesmo. Está muito, muito bom. Nem parece que é saudável. Faz aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.